Quando surge Família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da primeira vitória do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro Sub-20, aconteceu nesta quinta-feira contra o Goiás, na Arena Barueri, 3x1 para o Verdão, Goiás saiu na frente, o Palmeiras teve que virar o jogo com dois gols do Daniel, que é o artilheiro do Verdão no Campeonato Brasileiro, e também um gol do Cauã Santos no segundo tempo, daqui a pouco tem todos esses gols para vocês, análises, escalação do PV, quem foi bem, quem foi mal, Luiz Guilherme, por onde anda o Luiz Guilherme, não está jogando no profissional, não está jogando no Sub-20 também, enfim, daqui a pouco tem todas essas informações para vocês. Bom, como eu sempre faço, vamos trazer a escalação do Paulo Vitor Gomes, tivemos uma mudança em relação ao último jogo, vitória contra o Atlético Goianiense fora de casa por 3x0, não tivemos o Cauã Santos entre os titulares, o Cauã começou no banco, entrou no intervalo, entrou muito bem, fez até gol, mas quem começou então no ataque? O Kevin, que está treinando com os profissionais, treinou durante um bom tempo com o time de cima e agora, entre aspas, desceu para atuar, ganhar ritmo de jogo, jogou pelo Sub-20. Então, o time teve o Kaique no gol, Gilberto na lateral direita, inclusive jogou demais o Gilberto, deu sua primeira assistência pela categoria Sub-20, daqui a pouco vocês vão acompanhar. Na lateral esquerda, o Ian Custódio, a zaga continua Talisca e Pedro Felipe, o Pedro Felipe marcou gol contra o Atlético Goianiense, agora deu assistência contra o Goiás. No meio campo, Léo ao lado do capitão Pedro Lima, à frente deles, armando o time, o David Cauã. Na frente, então, ao lado do Kevin, que eu já falei, tivemos o artilheiro Daniel e o camisadés Tales, jogador também que promete para essa temporada, hein? Participou do último gol, é um jogador bem polivalente, pode atuar como meio campista, como segundo atacante, até centroavante, mais um cria da academia que promete bastante. Bom, como eu falei, o Goiás abriu o placar no primeiro tempo, num chute de longe do Xavier, lateral esquerda, a bola desviou no meio do caminho, desviou no Talisca, né? Inclusive, foi um dos lances defensivos do Palmeiras no início do primeiro tempo, onde a zaga meio que bateu cabeça ali, tivemos uma falha aqui, uma falha ali, cartões, o Pedro Felipe levou cartão amarelo no primeiro tempo, o Talisca desviou a bola do gol, que para muitos ele nem precisaria colocar o pezão na bola ali, que acabou enganando o Kaique. Mas o Palmeiras, depois de levar o gol, melhorou, principalmente na parte ofensiva, assim como aconteceu contra o Bahia, no primeiro jogo do campeonato, onde o Palmeiras perdeu por 1x0 em casa. Aliás, o Bahia está com 100% de aproveitamento em três jogos, três vitórias, e nessa vitória contra o Palmeiras na primeira rodada, o Palmeiras acordou exatamente depois do gol do Bahia. Lá na primeira rodada não conseguiu empatar, dessa vez contra o Goiás não só empatou como virou o jogo, e já empatou logo no primeiro tempo, depois do zagueiro do Goiás tirar a bola em cima da linha, depois do Verdão criar boas oportunidades. Literalmente no último minuto do primeiro tempo, o Daniel empatou o jogo, bela jogada ensaiada do Palmeiras, o Kevin colocou a bola na área, o Pedro Felipe subiu muito, e o Daniel, sempre bem posicionado, colocou a bola para dentro. No intervalo, duas mudanças importantes do PV, o Vareta, zagueiro, entrou no lugar do amarelado Pedro Felipe, e o Cauã Santos entrou no lugar do apagado David Cauã. Aí no segundo tempo, o Palmeiras foi até melhor que o primeiro, na parte ofensiva, conseguiu marcar mais dois gols, é o primeiro deles com o Daniel, após uma linda jogada do Kevin, é difícil do Kevin jogar mal, está sempre indo para cima, está sempre driblando, futebol alegre, passou muito bem pelos marcadores no meio campo, acionou o Gilberto pela direita, e aí o Gilberto mostrou aquilo que a gente sabe que ele pode fazer. Quem acompanhou o Sub-17 sabe que ele dá muita assistência, que ele sabe trabalhar muito bem com a perna esquerda também, e aí ergueu na cabeça do Daniel, artilheiro palmeirense, virou o jogo, então, no segundo tempo. E o Verdão marcou o terceiro também com o Cauã Santos, mais uma jogada do Kevin, que iniciou a jogada, o Léo apareceu como um ponta direito ali, e cruzou o Tales, que tem como uma das suas características o cabeceio, cabeceou muito bem a bola, o goleiro do Goiás fez uma bela defesa, e no rebote, o Cauã Santos marcou o terceiro gol do Verdão. O Kevin ainda desperdiçou uma chance no finalzinho, poderia ter sido 4x1 para o Palmeiras, perdeu um gol cara a cara, mas tem crédito, o Kevin, que já está treinando com os profissionais, participou dos dois últimos gols do Palmeiras ali, iniciando as jogadas, enfim. E falando sobre essa questão de atuar com os profissionais, a gente sabe que o Pedro Lima e o Kevin têm alternado isso, segundo jogo do Pedro Lima no Campeonato Brasileiro Sub-20, segundo jogo do Kevin também, mas e o Luiz Guilherme? Os palmeirenses mais atentos perceberam que o Luiz não tem treinado com o time de cima, pelo menos nessa semana aqui. Na semana passada ele treinou normalmente, inclusive junto com o Pedro Lima, mas essa semana ele não tem aparecido nas imagens do site oficial do Palmeiras. Então o que está acontecendo com o Luiz Guilherme? Não está jogando no Sub-20, não está nem treinando e nem sendo relacionado no time principal. Então o que a gente pode apurar? Eu até falei com o Luiz Guilherme, ele falou que não poderia passar informações e tal, que teria que ver com o Palmeiras essa questão, o que eles poderiam passar, o que não poderia passar. O que dá para a gente entender é que ele está, obviamente, fazendo uma transição da base para o profissional. E isso para alguns jogadores requer um pouco de tempo, por exemplo, o Giovani o ano passado inteiro sofreu com lesões e o Palmeiras aproveitou para dar uma encorpada nele, né? Todo mundo percebeu que do ano passado para cá o Giovani está mais forte fisicamente, até para aguentar os trancos ali nos jogos do time de cima. E muitas vezes essa transição é feita de maneira diferente de um jogador para o outro. Alguns precisam fazer um fortalecimento, alguns precisam de vez em quando descer para o Sub-20 para ganhar um ritmo de jogo, como tem acontecido com o Pedro Lima e o Kevin. Tem jogador que já, como o Hendrick, o Hendrick já é um jogador totalmente extra-classe, já entrou, já chegou chegando ano passado, marcou três gols pelo profissional, esse ano está passando por uma seca de gols, que é normal. Mas enfim, cada jogador tem sua peculiaridade, então a gente espera que o Luiz Guilherme em breve volte a aparecer entre os relacionados do Sub-20, se não for jogar no profissional, mas é lógico que todo mundo torce para que ele comece a ser relacionado para os jogos do time de cima. Eu falo por mim, estou com saudade de ver o Luiz Guilherme em campo porque estamos chegando em abril e ele tem apenas uma partida pelo Verdão no ano, que foi exatamente na estreia da Copinha, deu assistência na ocasião e depois foi para a Seleção Brasileira Sub-20, onde ele jogou menos. Apesar de ter atuado na partida decisiva contra o Uruguai, ele não jogou tanto, até por ser mais novo, 16 anos na época, uma competição Sub-20. Luiz Guilherme que fez 17 anos agora em fevereiro. Então, quero a opinião de vocês. O que vocês fariam com o Luiz Guilherme ao longo do ano de 2023? Já seria relacionado para o profissional? Desce de vez em quando para atuar no Sub-20, especialmente na Libertadores Sub-20, que começa no meio do ano? Quais os planos de vocês para o Luiz Guilherme? Já que o Palmeiras não vem sendo transparente, né? Infelizmente o Palmeiras não tem sido transparente com relação a essa e outras coisas em relação ao time principal. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa partida também. Do artilheiro Daniel voltando a ter um grande ano sem lesões. Tomara que continue assim. Assistência do Gilberto, né? Grandes atuações também. Pedro Lima e Kevin continuando firme e forte no Sub-20, pelo menos por enquanto. Enfim, comenta. Comenta tudo aqui embaixo que a gente vai conversar nos comentários. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.